Tu tava em casa esperando a sua encomenda chegar e apareceu escrito lá no rastreio O objeto saiu pra entrega E tu esperou, esperou, esperou Seis horas depois E no final do dia apareceu escrito lá O carteiro não foi atendido Mas como assim, cara? Eu tava o dia todo em casa Quer saber por que que isso acontece? Vamos falar um pouco sobre isso Fala galera, Diego aqui na área e vamos ser direto em relação a isso Antes que você diga que os correios estão te sacaneando Ou até mesmo não querendo trabalhar E é até normal que você pense desse jeito Porque você tá esperando a sua encomenda e ela não foi entregue Deixa eu te falar de alguns possíveis motivos de isso estar acontecendo Ó, mas deixa eu deixar uma parada clara logo, tá? O fato de eu falar dessas possíveis justificativas pra isso estar acontecendo Não quer dizer que eu concorde com elas e muito menos que elas sejam verdades E vamos ao motivo número 1 Pode ter acontecido um atraso na entrega de alguns produtos que estavam sendo entregues antes do seu Pode parecer bobeira, mas isso é algo mais comum do que parece Porque se o cara dos correios tá na rota pra poder fazer a entrega de vários produtos Seja por caminhão, carro, moto ou até mesmo carteira andando na rua E de repente tem um engarrafamento ou então um acidente na rua Ou até mesmo algum imprevisto ou algo que não tá no domínio dele Que atrasa o trabalho dele É claro que isso vai atrasar as próximas entregas E como ele tem um horário pra poder terminar o trabalho dele Ele provavelmente vai deixar pra poder fazer isso no próximo dia E vamos ao segundo possível motivo Existem encomendas com mais prioridade de entrega do que a sua Pra você a sua encomenda pode até ser importante Mas se o seu pacote vai ser entregue com PAC Ele nunca vai ser mais importante e vai ser entregue mais rápido Do que um CDX, CDX10 e coisas do tipo Porque esses outros serviços, eles têm prioridade de entrega porque são mais caros A pessoa que contratou pra poder fazer a entrega, ela pagou mais caro por isso Pra ser entregue mais rápido E por conta disso, o carteiro tem obrigação de entregar esses produtos primeiro E se ele tiver com muita encomenda desse tipo Elas vão ser entregues primeiras do que a sua E se passar do horário, o cara vai entregar a sua encomenda provavelmente no dia seguinte E o terceiro possível motivo E sinceramente, que é o que eu menos quero acreditar que seja É que eles estejam com má vontade de trabalhar Ah Diego, mas isso é o que mais tem no Brasil Gente sem vontade de trabalhar e com preguiça Então cara, só que aí tem um ponto que é o seguinte Esses serviços, eles são periodicamente fiscalizados E se houver demora nas entregas, isso só vai fazer o trabalho deles acumular mais ainda Pros dias seguintes E vão ser mais produtos aguardando nos depósitos deles E com isso, pô, acaba virando uma bola de neve, né? Então no final das contas, eles têm que entregar Senão isso só vai prejudicar mais ainda o trabalho deles O que acontece na maioria das vezes É que a sua encomenda acaba sendo entregue no dia seguinte ou nos próximos dias É claro que você quer receber logo Mas de qualquer forma, a única coisa que te resta é esperar Bem galera, espero ter dado uma luz aí pra vocês em relação a esse assunto E ter pelo menos mostrado alguns possíveis motivos disso acontecer Mas fala aí se você tá passando por isso agora Ou se já passou por isso E deixa aqui nos comentários pra poder deixar como experiência pra galera Aproveita e taca o dedo aí no like Deixa o like aí no vídeo pra poder dar um grau aqui pro canal E não esquece de deixar a sua inscrição também E aproveita e ativa o sininho pra poder finalizar, demorou? Meu nome é Diego, esse é o It's Mine e vou ficando por aqui Valeu galera! Tchau!